Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Aumentei a lista com mais um moleque pra contar Não é possível O vinho era muito chique, restaurante top Mas quando a gente foi pra cama, amiga, entrei em choque Falou que ia fazer isso e aquilo, prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Pode vir aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Adivinha aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Achou que ia tirar a roupa e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá difícil, meu bebê Mas quando a gente foi pra cama, amiga, entrei em choque Loucura com doideira Falou que ia fazer isso e aquilo, prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do prometido Adivinha aí Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou Adivinha aí Quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Maior e Maraíza Ultimamente Os pais que eu tô pegando Tão cada vez pior Eles não tão aguentando Pensa nos boys frouxo, bebê Cinco minutinhos Tá difícil, viu? Adivinha aí Errou de novo Mas é frouxo Cinco minutinhos já virou o olho Eu quero ouvir, eu quero ouvir Pá, pá Nem esperou eu estriar Errou feio na prelimina Amigo, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada dia mais difícil Cê é a areia e Maraíza Prouxo!